Como é óbvio, nós somos uma unidade que também faz os seus balanços. E a reunião do 4º Conselho Consultivo Alargado da Brigada Especial de Trânsito vem naturalmente para fazermos a avaliação dos nossos trabalhos durante o ano de 2012, este ano, e corrigirmos naturalmente aquilo que pensamos que ainda não esteja no lugar devido. Tal como disse o segundo governante-geral da Polícia Nacional, naturalmente que dia após dia nós temos que fazer tudo no sentido de irmos melhorando naturalmente o nosso trabalho, criando eficiências no que diz respeito à nossa atuação e à prevenção rodoviária e fiscalização principalmente. Irmos melhorando sempre, não é dia após dia, nós não somos mais a bete de dois anos atrás, três, mas, de qualquer forma, as profissões são às vezes difíceis, são difíceis, mas a luta do homem é sempre ir atrás da perfeição. E a Brigada Especial de Trânsito tem feito isto naturalmente, no sentido de que cada vez mais prestemos aquilo que a sociedade espera de nós, não é? Depois, contra um mal como este, na cidade rodoviária, nós fizemos parte de toda a sociedade, fizemos parte da preocupação também do país, não é? E, porque somos forças operadoras nas estradas nacionais, temos que melhorar naturalmente as nossas atuações, temos que melhorar a nossa eficiência no que diz respeito principalmente à fiscalização e prevenção rodoviária, como disse no princípio. Devemos fazer mais esforço no sentido de que as coisas sejam cada vez mais profícuas para nós em termos funcionais. E o balanço é, naturalmente, vermos tudo o que teremos feito neste ano e no ano de 2000, e algumas coisas que temos que avaliar, o comportamento delas, que estão sendo cumpridas todas, porque nós trabalhamos, temos que começar o nosso trabalho. Este é o objetivo do nosso Conselho Consultivo, onde temos que conviver técnicos, onde temos que dar opiniões, tal como temos feito, de alguns encontros com parceiros sociais, como as companhias que têm meios rodoviários, como a Tecula, etc., a Macon, tal como temos vindo a reunir, no sentido de irmos buscando naturalmente uma interação de cada vez mais contermos este flagelo. O Sra. 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 2º, terá dito, inclusive, que tudo deve-se fazer para ver se nos próximos tempos, no curto espaço de tempo, a Brigada Especial de Trânsito se estenda mais para o país, ainda se não mesmo a 70%, e nós queremos que isso aconteça. Aliás, acontecer é preciso prepararmos os nossos homens para isto. E conforme vamos propondo e vamos aumentando a nossa rede naturalmente operacional, nós pensamos que vamos persuadindo no sentido de que vai se evitando alguns acidentes que vão ocorrendo aí onde nós não conseguimos chegar até agora.